E aí, mentes brilhantes! Eu sou o Cadu Valcese e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um sensor de temperatura com uma placa ESP32 através do ESP Home, no Home Assistant. Com esse sensor vocês vão poder medir a temperatura da água de um aquário, de um freezer, de uma geladeira, aí vai da criatividade de vocês. Então eu vou mostrar para vocês como criar esse sensor e como programar através do ESP Home. E se você quer deixar a sua casa mais inteligente e sua vida mais eficiente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu estou postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha com quem ama tecnologia. Se você quer apoiar o canal, clique no botão Seja Membro e também clique no botão RIPAR para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Curiosos para saber como criar o seu próprio sensor? Então se segura na cadeira e vem comigo! Pessoal, antes de eu explicar para vocês como criar o sensor de temperatura, vou dar um conceito básico aqui do que é o ESP Home. Ele é um sistema para controlar os seus microcontroladores através de códigos simples. Por exemplo, microcontrolador ESP32, ESP8266 são os mais usados. É claro que vocês podem usar outros controladores. Recentemente o Home Assistant comprou essa plataforma da ESP Home e ele já está incorporado no próprio Home Assistant. Então eu vou mostrar para vocês aqui como criar o sensor através da plaquinha do ESP32. Essa placa já tem Wi-Fi, Bluetooth, então ela tem uma flexibilidade muito grande para vocês criarem outros tipos de dispositivos ou de controles. Vocês podem criar, por exemplo, controle com câmera, com sensor de movimento, tem várias coisas. Como esse é o primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma simples como criar aí um sensor. Inclusive eu estou fazendo isso para automatizar o meu aquário. Então eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo. E quais são os dispositivos que vocês vão precisar para criar? Primeira coisa, vocês vão precisar de um sensor chamado BS18B20, que é o sensor de temperatura usado e é a prova d'água. Uma outra coisa que vocês vão precisar é um módulo adaptador para esse sensor. Isso aqui é opcional, pessoal. Vocês podem também usar um resistor de 4.7K ou de até 10K. Eu resolvi fazer dessa forma porque assim vocês não precisam soldar nenhum fio. E finalmente vocês vão precisar da placa ESP32. A que eu usei aqui é de 30 pinos. Vocês vão encontrar de 38 pinos, o que vai mudar talvez seja o pino da sinal digital que a gente vai ter que configurar em outros GPO. Então com esses dispositivos, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a conexão. Lembrando, isso aqui é uma forma simples da gente fazer o sensor sem precisar de solda. Caso vocês queiram economizar com esse módulo adaptador, vocês podem comprar só o resistor. Não se preocupe que eu vou deixar na descrição o link de todos os produtos que eu usei aqui, caso vocês queiram adquirir. Então bora lá, vou mostrar para vocês aqui a ligação do dispositivo. Pessoal, então olha só. Primeiramente a gente tem aqui o sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura tem três cabos aqui. Um cabo é o VCC, outro cabo é o Ground, que é o Terra. E esse aqui é o cabo de dados, que é o amarelo. Se a gente olhar aqui nessa placa, a gente tem aqui, não sei se vai dar para vocês verem. A gente tem aqui o dados, o VCC e o Ground, que é o Terra. Então a gente vai ligar os cabos nessa sequência, preto, vermelho e amarelo. Olha só pessoal, então ficou dessa forma aqui, fio amarelo, vermelho e preto, tá? Agora pessoal, a gente vai pegar aqui a placa WESP32 e aqui a gente tem também a pinagem, tá? A gente tem aqui a pinagem de terra, de VCC, importante falar para vocês. Aqui a gente vai ligar no 3.3 volts e a gente vai usar aqui a GPO5, que é no D5, tá? Então olha só, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Esse cabo que veio aqui, eu vou ligar então o vermelho no VCC, ó. Aí dessa forma a gente não precisa soldar, ó. Então eu vou ligar o vermelho aqui no VCC, o marrom eu ligo no Terra, que é o Ground. E o laranja eu ligo nos dados aqui, que é onde a gente vai ligar no GPO5. E aí eu vou fazer assim, ó. Ó, esse aqui é o pino D5, então eu vou ligar aqui o laranja. Ó, o laranja eu liguei no pino D5, eu vou deixar o esquema na tela para vocês aí, para vocês verem a pinagem aqui. Aqui ao lado a gente tem o 3.3 e aqui a gente tem o Ground, tá? Então eu vou ligar aqui, ó. O vermelho eu ligo do lado aqui e o marrom no Ground. Ó, pessoal, então ficou dessa forma aqui, tá? VCC no 3.3, o marrom no Ground e esse aqui laranja no D5. É só isso que vocês vão fazer, essa é a ligação. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a programação desse dispositivo aqui, beleza? Pessoal, então olha só, no Home Assistant aqui a gente vai em SP Home. Caso vocês não tenham isso instalado, vocês vêm aqui em configurações, addons. E aí aqui vocês podem adicionar o ISP Home Device, beleza? Então vamos lá, ó, ISP Home. Uma dica para vocês, ó. Primeira coisa, a gente tem que estar num navegador suportado. Então é o Edge, Firefox, Chrome. Uma outra dica, verifique se o cabo que vocês ligaram o dispositivo na USB do computador é cabo de dados. Se for cabo somente de carregamento não vai funcionar. E aí a gente tem que estar aqui conectado ao Home Assistant pelo HTTPS, que é a minha conexão aqui segura. Se não, ele não vai conseguir fazer a gravação. Então vamos lá, ó, ISP Home. A gente vem aqui no New Device, vamos criar um novo dispositivo. Vou colocar o nome aqui de Sensor Temp 2 e vou dar um Next. Aí ele vai pedir para conectar. Pessoal, uma dica aqui que às vezes a gente se bate um pouco, ó. Ele vai mostrar aqui a minha serial. Então eu vou deixar pressionado o botão do Boot aqui e vou dar um Conectar. Se vocês não deixarem pressionado, às vezes ele não vai conseguir conectar o dispositivo. Então, ó, ele está preparando a instalação. Nesse momento ali, vocês já podem soltar o botão do Boot, que ele já vai começar a fazer a gravação no ESP32. Agora ele vai apagar o que está aqui no dispositivo. Ó, começou a fazer a instalação. Pessoal, pronto, ó, configuração criada, eu fecho a janela. Ó, uma coisa antes da gente entrar aqui na edição, se eu clicar em Secrets, aqui ele vai ter o nome do meu Wi-Fi e minha senha. Então, agora a gente vai fazer aqui a edição do arquivo YAMO. Se eu clicar em Edit, ele vai ter aqui, ó, ele vai ter a chave de API, ele vai poder ser atualizado através de OTA. Aqui eu tenho a minha conexão de Wi-Fi, minha senha e password que está no Secrets. E aí, o que a gente vai fazer? Isso aqui tudo, a gente não muda nada, tá? A gente só vai acrescentar aqui, essa linha de comando que é o OneWire. Aí a gente coloca a plataforma, que é o GPO. E o pino, que foi onde eu conectei os dados aqui, que é o GPO 5. E aí eu vou dar um salvar. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu vou sair daqui e vou dar um validar aqui para ver se está tudo ok o código, ó. Ó, está tudo ok, ele falou que está válido o código, eu fecho aqui e aí eu vou clicar uma vez aqui e vou dar um instalar. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou instalar através do wireless. Vou mostrar para vocês por quê. Pessoal, ó, então se vocês olharem aqui nessa linha, a gente tem aqui um código, ó. Esse é o código do sensor que está lá no GPO 5, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um editar, ó, vou colar aqui o código do sensor. E aí a gente vai colocar essa linha aqui, ó, de comando. Então assim, ó, sensor, plataforma Dallas, temp. O endereço aqui é o código do sensor, tá? Então eu vou apagar isso aqui e a gente vai colar esse endereço aqui, que é o código do sensor que eu copiei lá. O nome aqui é temperatura Aquário 2 e o intervalo aqui de atualização, 30 segundos mesmo. Aí eu dou um salvar e vou dar um instalar novamente. Posso instalar de novo aqui pela opção sem fio. Então a gente teve dois momentos. No primeiro momento a gente fez só a conexão do GPO 5, que é o sensor de temperatura. E no segundo momento a gente criou um sensor lá dentro desse código com o código do D18, que é o sensor de temperatura, tá? Agora ele está compilando de novo para poder instalar. Ó, agora está fazendo o upload. Pronto, pessoal. Já fez aqui o upload e conectou novamente a Wi-Fi. Então, ó, ele criou já, ó, temp Aquário 2 e ele está mandando já o status aqui, ó, que é 24.62 graus. Certo, pessoal? Então, ele já está medindo aqui a temperatura. Beleza, agora a gente vem aqui, ó, nas configurações, dispositivos e serviços. Ele já reconheceu aqui, ó, sensor Aquário 1. Então, eu vou clicar em configurar. Beleza, só dou um fechar aqui. Eu tive que reiniciar o Home Assistant, tá? Às vezes vocês vão precisar fazer isso. Então, se eu clicar aqui agora no ESP Home, se eu entrar aqui, ó, eu vou ter lá a temperatura do Aquário 1, que é 32.1 graus. E aqui, atualização de firmware, tá? Então, eu posso usar agora esse sensor aqui pra eu fazer a tomação. Então, eu estou fazendo isso pro Aquário. Se a temperatura for maior que 29 graus, eu vou ligar um cooler pra resfriar a água. E se ela for, por exemplo, menor que 26, 25 graus, eu vou ligar um termostato pra que ele faça o aquecimento da água. Além de eu poder monitorar, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem a parte aqui dos Aquários. Onde eu tenho aqui, por exemplo, a bomba, a luz, tal. E aqui já tá lá, temperatura do Aquário, um gráfico mostrando aqui pra mim, no caso, o tanto que variou. Aí, pessoal, eu posso usar em várias situações. O range de medição de temperatura desse sensor é de menos 10 graus até uns 80 graus, mais ou menos. Então, vocês podem fazer mensuração, por exemplo, de geladeira, de freezer. E aí, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Ah, aqui eu vou usar pros aquários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Galera, o que vocês acharam desse vídeo? Já deixa aí nos comentários. E coloquem também as dúvidas que vocês tiveram. Se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like e compartilha com o maior número de pessoas. Assim, vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. E aí, mentes brilhantes? Abangá. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como criar um sensor de temperatura. Esse sensor. Com esse sensor, vocês vão poder medir a temperatura da água. Então, eu vou mostrar pra vocês como criar o sensor. Se inscreva no canal e ative... E aí, mentes brilhantes? E aí, mentes brilhantes? E aí, mentes brilhantes?